Boa noite a todos. Então, para início de conversa, esse é o nosso quarto webinário, o nosso quarto e último webinário dessa disciplina. E é uma jornada incrível estar convivendo aqui com vocês essas quatro semanas. É o último webinário, porém, a disciplina vai até o final do mês, conforme conversamos anteriormente. Com os fóruns abertos, as atividades abertas, para concluir a disciplina é necessário essa participação de todos, certo? É, como eu estava dizendo, um curso de especialização é sempre muito importante na vida de cada um de nós. O doutor, principalmente, se esse curso é à distância, ele é muito mais desafiador e revelador. Várias ferramentas, modelos de AD, como nós já falamos, existente, que faz o curso ficar... Mônica! Eu não estou ouvindo, Mônica, está muito baixinho. Está baixo? Muito. Todos são... Tem alguém que me leva a dizer de... Está dando pergunta para todos. Aqui está normal. Gente, a transmissão está chegando bem para todos? Todos estão ouvindo bem? Ou foi só a Verônica, né, Verônica? Só você que está com problema? Não, Mônica, porque realmente tinha alguém com o microfone ligado, não estava dando para ouvir você direito. Agora, desligar. Ah, tá bom. Perfeito, então. Gente, vamos... Essa aula de hoje, eu vou colocar aqui a nossa agenda da semana. Inicialmente, nós vamos fazer uma revisão de todo o conteúdo, certo? Para a gente chegar na nossa agenda de hoje. Vamos falar um pouco, porque a nossa agenda de hoje é revisando, uma revisão das aulas anteriores. Todos aqueles conceitos, todos aqueles... A metodologia, o ambiente virtual, alguns pensadores direcionados para a EAD, a concepção didática, a metodologia da aposta. E hoje, a nossa agenda de hoje é uma proposta de valor para a EAD, certo? Inicialmente, eu gostaria de fazer uma revisão com a emenda da disciplina. Então, nós vimos o ambiente virtual de aprendizagem, nós vimos as possibilidades, os limites de estar fazendo um curso EAD, as perspectivas, os desafios, nós vimos o perfil, quem é esse aluno da EAD, certo? Nós vimos o ambiente colaborativo de aprendizagem, essa interatividade na EAD. Então, nós exploramos todos esses... Essa emenda, durante todas essas quatro semanas, tá? Que iremos concluir no dia 30, e nós vamos deixar uma pausa maior hoje para o nosso debate, ok? Os teóricos da educação, nós falamos isso, várias... Passamos isso com todas as nossas aulas, certo? Nós falamos o que cada um, esses teóricos da educação, esses clássicos da educação, alguns, né? Óbvio que não são todos. E fazendo esse viés com a EAD, um exemplo, nós trabalhamos aqui, debatimos bastante, nós tivemos uma participação, assim, expressiva nos fóruns, nos debates, foi o teórico Paulo Freire, né? Que nós, de construir uma educação libertadora, uma educação dialógica, e de que forma é que a gente faz isso na EAD? Através da interatividade, através dessa rede colaborativa de aprendizagens, tá? Nós exploramos o ambiente virtual de aprendizagens, né? Participação dos fóruns, inserir a atividade de aprendizagem, certo? Nós exploramos vários recursos, não todos, tem muitos outros. Nós temos uma atividade chamada WIC, que é uma atividade colaborativa. Nós temos uma série de recursos que pode ser explorado no ambiente virtual de aprendizagem, mas isso vai ser explorado de acordo, familiarizando mais com o ambiente. Então, o básico que vocês precisam para desenvolver as disciplinas no curso, nesse curso de especialização, são esses fóruns, inserir a atividade avaliativa, avaliação online, que vocês vão clicar e vão fazer. Então, isso tudo que vocês vão precisar nós vir nessas aulas. Nós vimos também, inclusive, no último fórum, né? Os estilos de aprendizagem, tá? O foco, uma questão do fórum, né? O foco não é o ensino, o foco é a aprendizagem. Não que nós vamos abandonar o ensino. Não é isso. Eles estão interligados. Mas que o foco seja o aprendizado do aluno. Por que o foco no aprendizado? Porque uma característica, nós vimos na segunda aula, a característica da EAD, a característica é essa disciplina do aluno, essa autonomia do aluno na busca pelo seu conhecimento. Essa disciplina, o horário, quem define é ele, o meu horário de ler os textos, de estudar, quem define é o aluno, o horário que eu vou participar do fórum, inserir a atividade. Isso é uma característica da EAD. Quem são os alunos da EAD que nós falamos? É o aluno trabalhador. É o aluno que tem pouco tempo. Então, uma das vantagens da EAD é que dá esse acesso para o aluno que está fazendo o curso. E hoje, a nossa agenda de hoje é uma questão da qualidade na EAD, certo? Essa questão da qualidade da EAD, o texto já está lá na quarta semana, é tirado desse livro aqui de educação à distância, da Fátima Silva. Então, nesse livro, ela fala dos padrões ISO, os padrões ISO de qualidade da EAD, esses padrões, eles é direcionado na educação à distância, que ela vem crescendo muito, é uma tendência irreversível na educação. O que a gente agora tem que fazer? Ah, o curso, os cursos à distância, eles não são aproveitadores, a gente tem que pensar nessa questão da qualidade na EAD. O que depende para esse curso ser proveitoso? Para esse curso ter de qualidade? Depende de quem? Depende do bom professor? Depende da rotina do aluno? A gente pode construir essa qualidade na EAD, certo? E o texto, ele fala essa questão dos padrões ISO, as várias perspectivas, qual o papel de cada um na EAD, qual o papel do aluno, qual o papel do professor na EAD, qual o papel da coordenação dos gestores, qual o papel do tutor, qual o papel do Estado, do governo, qual é o papel de cada um nessa educação à distância que vem crescendo a cada dia mais. Há vários padrões técnicos já desenvolvidos, como nós falamos anteriormente, há vários modelos de educação à distância, certo? Esses modelos, ele varia de cada instituição para instituição. O nosso modelo que nós trabalhamos é um modelo que a gente tem a interatividade, nós temos a comunicação síncrona e a comunicação assíncrona, tá? Esses momentos do webinário é um modelo padrão que vai ser para todas as outras disciplinas do curso, certo? Essa é a comunicação síncrona, essa é a comunicação imediata que eu estou aqui falando e vocês têm a oportunidade de fazer seu questionamento, suas perguntas, e tirar suas dúvidas. E a comunicação... Oi? Desculpa cortar, é porque os slides não estão passando. Ah, mas eu não passei ainda, não. Ah, tá. Eu estou nele ainda, estou aqui nos vários padrões, tá? Não, é porque não está nesse, não. Ah, não está nesse, não? Não, para a gente aqui, não. Clique em apresentação de slides lá em cima, que eu acho que vai estar certo. Ah, tá. Vamos ver aqui, então. Só um minuto. E agora, tá? Ainda não. Agenda, não? Vou voltar aqui, gente. Apresentação de slide, eu estou aqui, ó. Isso. E a do slide atual. Tá, no atual. Vou ver. Foi? Engraçado, para a gente não está indo. Eu estou vendo a sua tela aí no fundo que está indo. Ah, tá. Deixa eu sair, então, entrar novamente, para a gente ver aqui. Vou sair do slide, interromper. Fechar. E vou entrar novamente aqui. Passou? Passou? Não passou. Com a gente. Eu lembro qual é o teclado, eu lembro que tem um teclado que coloca, acho que é F5. Aperta F5 aí, para ver se vai dar certo. F5, que dá a apresentação. Vou ver aqui. Nada, né? Não. Eu vou sair aqui. Não, mas acho que a gente tem que descobrir a função, porque... deixa eu ir na tela inteira aqui, para ver se vai. Isso, na tela inteira, eu acredito que vá. Como foi da outra vez. Coloca nos slides, por favor. Coloca nos slides, por favor. Já está nos slides. Vou parar a apresentação e colocar novamente. Porque já estava a tela inteira. A apresentação começou. Agora vai no seu computador e coloca nos slides. Vou abrir os slides. abriu os slides. Abriu. Aí vai lá na apresentação, slides, que vai dar certo. Não para a apresentação, não. Não precisa parar, não. Pode deixar. Está apresentando. Aí. Mas não vai, porque já está apresentando. Aparece para mim aqui, que já está apresentando. Isso, já está apresentando. Aí nós estamos vendo sua tela. Aí vai lá embaixo. Debaixo de onde você vai clicar agora? Não é lá embaixo. Aí clica aí na apresentação. Perfeito. Ah, beleza. Então, vou começar aqui. A agenda. Chegou para todo mundo? Sim, chegou. Para mim, chegou. Ah, tá. Então, voltando aqui para vocês estarem acompanhando, gente. Nós estamos fazendo uma revisão das aulas anteriores. Certo? A nossa agenda de hoje. Nós vamos falar também sobre os referenciais de qualidade na EAD. Nós falamos da concepção didática e metodológica da POS. E na nossa agenda de hoje é uma proposta de valor para a EAD. Certo? Como eu falei, os teóricos da educação, o ambiente virtual de aprendizagem, o estilo de aprendizagem e o ensino-aprendizagem. O foco ser aprendizagem e não o focar no ensino. Não que eles andam separados. Eles andam juntos, estão relacionados. Mas o foco é a aprendizagem. Certo? Foi aqui, nesse slide, que nós paramos. Então, a questão da qualidade na EAD é retirada desse livro, da Fátima Cristina Silva, certo? Os padrões ISO para a EAD. Então, esse livro, ele fala desses padrões internacionais da EAD. A EAD como uma tendência na educação irreversível. Certa tendência agora é aumentar e crescer, é dinamizar. Nós falamos das várias perspectivas, a função de cada um desses atores na EAD. O formato da EAD, da nossa especialização. Essa perspectiva, ela é composta do aluno, professor, gestores, que são os coordenadores, tutores e o governo, que é um curso financiado pelo governo. Os padrões técnicos já desenvolvidos, nós falamos que há vários modelos de educação à distância, há vários modelos de ensino à distância. Cada instituição, ela tem um formato diferente. Cada instituição segue uma tendência diferenciada. O nosso modelo previsto no projeto político-pedagógico é esse modelo que é baseado na interatividade. Como eu estava dizendo, nós temos momentos síncronos e os momentos assíncronos. Certo? É um modelo que busca, que preza por essa interatividade, por essa aprendizagem colaborativa em rede. Os referenciais de qualidade para a EAD, elas definem os princípios, diretrizes, critérios para as instituições. Não é um curso, esse formato, ele é autorizado pelo MEC, certo? É um projeto autorizado. Suas orientações possuem uma função indutora, certo? É um, como eu disse, tem um documento do aprovado, tá? De uma norma muito maior. É reconhecido, que a gente precisa pensar nessa qualidade, né? Dentro do reconhecimento do curso, certo? Subsidiar atos legais do poder público. Da concepção, nós falamos muito da concepção teórico-metodológico na EAD. E a organização de sistema na EAD. Que cada instituição tem um modelo. Por exemplo, há instituições que o modelo é só na comunicação assíncrona. Não tem esse formato da interatividade. Em tempo real, em tempo que o aluno pode questionar, pode perguntar. É somente o formato tipo fórum, avaliações. E que esse aluno, ele está... A Mônica. Ele está em tempo... Oi? Aqui, tem como eu... Será que é o meu som, o meu som que está baixinho? Tem como ensinar a aumentar esse som? Porque eu estou ouvindo praticamente nada. Está muito baixo mesmo. Está baixo? Vocês estão... Tem alguém com o microfone aberto? Vamos fechar todos os microfones? Pessoal, eu acredito que é o computador de cada um aí. Porque aqui em casa mesmo, está até alto. É, e eu estou ouvindo bem vocês. É, o meu também está alto. Está alto, mas eu estou pelo celular. Não sei. Eu vou falar mais alto um pouco, tá? Para ver se melhor é para você. Aqui está debatinho. Eu saí e entrei de novo. Ficou bom. Ah, pode ser o tempo, né, gente? Chuva, aí atrapalha muito essa conexão também. Pode ser isso. É, como a gente estava falando, não é um modelo único. Eu não passei esses slides. Deixa eu botar aqui, não era esse. Então, nós estávamos falando sobre a questão da qualidade. qualidade, né, a ideia de um padrão de qualidade. A gente construir esse padrão de qualidade. Esse padrão de qualidade, ele é construído, certo? Depende muito desses papéis, desses atores sociais envolvidos no processo, tá? Da, do curso à distância. São vários modelos e esses papéis. O professor, o aluno, os coordenadores, os tutores, ele tem um papel fundamental, certo? Uma vez que os debates têm indicado a necessidade de ressignificar a educação, levar, principalmente, democratizar, levar a educação a vários lugares, em tempo real, para mais pessoas, certo? De um formato mais econômico, a esse modelo também. Como não há um modelo único de EAD, os programas podem apresentar diferentes desenhos, como nós falamos, diferentes formatos, múltiplas combinações de linguagens, recursos educacionais e tecnológicos, tá? São vários os recursos, são diferentes recursos e, a cada momento, como nós falamos inicialmente, aquela pessoa que teve a dificuldade, inicialmente, de entrar no ambiente virtual de aprendizagem, no AFA, agora, a partir desse curso, fica mais fácil, mesmo que tenha um outro formato, mas ela vai ter uma facilidade muito maior de estar interagindo com os diferentes ambientes. Mas, um ponto deve ser comum a todos os projetos dos cursos EAD, tá? É a compreensão de educação como fundamento pioneiro, tá? Qual é a concepção de educação que nós trabalhamos aqui até agora? De uma educação libertadora, de uma educação dialógica. Não aquela educação tradicional, não aquela educação onde o professor só ensina, é aquela educação que o aluno, ele é valorizado, o conhecimento do aluno é valorizado. É uma educação horizontal, tá? É a compreensão... Antes de pensar no modo de uma organização à distância, é preciso pensar nesse fundamento da educação. É preciso pensar, tá? Numa compreensão da educação libertadora. Porque há muitos formatos, gente, do educação ensina à distância, em que é só uma transmissão de conteúdo. Não tem essa dialogicidade entre aluno, professor, doutor e coordenação. Então, o projeto de curso, tá? Esse nosso projeto, ele, todo projeto de curso na EAD, ele deve garantir um processo de formação que contemple a dimensão técnica científica para o mundo do trabalho e a dimensão política para a formação do cidadão. Não pode ser aquela coisa mecânica, aquela educação robotizada. Ela precisa ser uma educação que leva o aluno a questionar, que leva o aluno a ter uma visão, a mudar a sua visão de mundo, a ler o que não está escrito, a ler nas entrelinhas, a buscar a fonte da informação, a buscar as referências dessas informações. Esse é um leitor crítico, um leitor do mundo. Não só um leitor de texto, mas a sua visão, trazer esse conhecimento para a sua prática da vida. Todo curso, para ele apresentar essa qualidade na EAD, ele parte de um projeto político-pedagógico. Esse projeto é aprovado, ele é construído entre os diversos setores da instituição. Então, os diversos atores da instituição, ele vem com a concepção de educação e currículo. É muito importante você estar observando qual é a concepção que vem nesse projeto. O sistema de comunicação, qual o material didático utilizado. Como está sendo desenvolver e como vai ser desenvolver os conteúdos. Se está seguindo aquele plano de ensino, se está seguindo aquela emenda, se está seguindo aqueles objetivos. É necessário apresentar isso inicialmente, antes de cada curso. Então, o processo avaliativo, ele precisa ser discutido no início da disciplina, no início da atividade. A infraestrutura de apoio, o aluno não pode se sentir sozinho, isolado. Ele não pode estar. Essa interação, ela tem que ter essa estrutura de apoio, tem que ter uma gestão administrativa, acadêmica administrativa e a sustentabilidade financeira. O que sustenta esse aluno? Se é da instituição privada, é a mensalidade dos alunos. Se é de uma instituição pública, ela precisa ter essa sustentabilidade financeira. Esse decreto de maio de 2017, ele é recente. Ele institui que a modalidade educacional, na qual a mediação didática pedagógica, nos processos de ensino e aprendizagem, ocorra com a utilização de meios e tecnologia de informação e comunicação. Com pessoal qualificado, com políticas de acesso, com acompanhamento e avaliação compatíveis, entre outros, e desenvolva atividades educativas por estudantes e profissionais. Olha como que nós estudamos esse teórico. O que que Paulo Freire fala? O que que nós estudamos de... Nós vimos Piaget, nós vimos Paulo Freire e nós vimos outros teóricos da educação. Que essa educação, ela não parte única e exclusivamente de cima para baixo. Ela é de dentro para fora. Porque ela é construída, ela é desenvolvida, tá? Entre os estudantes e entre os profissionais. A concepção didática, metodológica do curso, ela está organizada. Levando em uma concepção de formação humana, tá? Não podemos esquecer essa concepção humana. A gente, nós não estamos... Nunca podemos, diante dessa conjuntura que nós estamos vivendo, esse fluxo de informação que as pessoas não estão sabendo como fazer o quê com tanta informação. É rápido demais. Então, essa concepção de formação, a gente precisa estar pensando isso nos nossos alunos. A formação humana, a formação sociocultural, a formação ambiental. É necessário, é fundamental essa formação, essa concepção de formação ambiental. A formação econômica, tá? Essa formação econômica, a gente pode pensar na indústria cultural. Assim como o fluxo de informação é muito rápido, chega muito rápido. E incentiva muito o consumo, a indústria cultural está vendendo cada vez mais. E a concepção de formação política. A Copa Paulo Freire, sempre no livro, no que nós vimos, falando sobre ele, pedagogia da autonomia, a educação não é neutra. A educação segue, sim, essa concepção política, uma concepção libertadora. Não de deixar a pessoa alienada, focada, mas para a pessoa refletir sobre os vários aspectos que estão dessa informação que chega até a pessoa. Essa concepção didática e metodológica, ela privilegia os espaços de produção e transmissão de conhecimento, o exercício da escuta, reflexão, debate e crítica. A concepção de currículo do projeto. Essa concepção do currículo de projeto, ela é construída a partir de uma proposta de valor para a EAD. Essa proposta de valor para a EAD, a gente tem que pensar naquelas dimensões cultural, política, ambiental, econômica. De que forma que a gente está tendo um curso de qualidade, abrangendo todas essas concepções. Certo? E esse aqui, a EAD com o Marcelo, esse é um vídeo que se der tempo nós vamos assistir. Se não der tempo, alguém falou? Oi? Oi? Se não der tempo a gente assistir esse vídeo, cada um vai assistir, eu gosto muito desse vídeo, porque ele vai dar esse resumão, o que é fazer um curso à distância. Certo? Vamos abrir agora para o debate? E se der tempo, nós vamos assistir ao vídeo juntos. Se não der, esse vídeo já está na quarta semana, no material complementar. É um vídeo só de cinco, seis minutos, é fácil de ver, mas é um vídeo super interessante, que a gente, nós vamos colocar no lugar de fala. Certo? Naquele lugar que é o que nós estamos ocupando, fazendo o curso à distância. Alguém quer comentar? Hoje nós temos essa nossa última aula, então vamos aproveitar bem para esse nosso debate, gente. Nós falamos também, gente, até as pessoas, e nós falamos também que uma questão é interessante, nós falamos, se não me engano, foi na nossa segunda aula, a questão das netiquetas. Certo? Como a gente escrever, como a escrita, ela é... Quando você fala, quando essa comunicação é síncrona, você está vendo a reação, você está vendo que eu estou gesticulando, mas quando essa comunicação é assíncrona, a gente não está vendo as atitudes das pessoas. Então, é necessário a gente seguir essas netiquetas, como alguns autores chamam. Eu listei algumas aqui. Por exemplo, evitar escrever em letras maiúsculas, pois passe a impressão que você está gritando. Certo? Se vocês escrevem letras garrafais, maiúsculas, você está falando mais alto, um tom para a pessoa ouvir, para destacar aquela fala. Então, como a gente é um dialógico, então evitar, a não ser que tenha essa necessidade, evitar de usar somente letras maiúsculas. Não utilize recursos de formatação de textos em excesso. Isso é visual, ele cansa na medida que a gente for lendo. Ele polui visualmente o texto. Existe mensagens curtas em várias linhas. Você conclui uma mensagem, depois passa para outra linha, para não ficar três palavras em uma linha, mais três, porque aí você não vai ter conexão com o texto, na participação. Utilizar a norma culta da língua portuguesa, a pontuação, a gente pode ir no Google, para poder estar fazendo as correções gramaticais. Aqui também fala, seja educado, cordial, ao tratar o outro por respeito, a gente respeitar a limitação dos colegas, a limitação da equipe, tá? Tem pessoas super... É super... É o Ava para ele, é um WhatsApp, é um Instagram, que ele usa todos os dias, mas tem pessoas que é a primeira vez que está tendo acesso ao ambiente virtual de aprendizagem. Essa pessoa não é menos capaz do que a outra, então a gente tem que ter esse respeito, tem que respeitar a limitação, o tempo do outro, isso é fundamental naquela concepção humana de aprendizagem que nós vimos, tá? E acima de tudo, gente, a gente ousar mais, a gente participar mais, participar mais de uma vez, se for preciso, falar mais, expor mais as nossas opiniões, que é a dimensão crítica. Nós trabalhamos também na terceira aula os quatro C's. Vocês estão lembrando os quatro C's, gente? Eu até tenho aqui, a coluna aqui, que é a compreensão. Alguém lembra, gente? Alguém quer falar dos quatro C's? Primeiro, a criticidade, certo? O pensamento crítico. A gente precisa estar desenvolvendo esse pensamento crítico. Essas concepções. Comunicação. Comunicação. Não, boa, José Luiz, né? Quem está falando? José Luiz? Isso mesmo. Tá. A comunicação, essa comunicação, como que você vai se expor se você não vai interagir nos fóruns, se você não vai participar aqui da aula, eu estou em dúvida. A minha adulta fulana já falou, mas falem também da forma que você achar, se expõe lá no fórum. Principalmente essa comunicação escrita, gente. A outra, gente, vamos ver? compreensão, é isso? A compreensão, a cooperação. Compreensão, cooperação e a criatividade. Está bom, Judite. Ela está viajando, não pode abrir. Alguém, gente, tem alguma dúvida? Está todo mundo tranquilo? E a atividade aplicada? Está tudo tranquilo? Com a questão da avaliação? Tudo tranquilo? Então, já que ninguém tem nenhuma dúvida sobre... Que bom, né, gente? No início, foi tantas dúvidas levantadas, eu fico muito feliz com isso. Mas, assim, não se timida, se precisar falar, pode interromper. Nós vamos ver o vídeo agora do Marcelo Tazes. Sabe que fala sobre o curso à distância? Os cursos à distância, tá? E se alguém depois tiver, lembrar de alguma colocação, a avaliação já está disponível? Não, Verônica. A avaliação, conforme o cronograma, ela... Eu esqueci a data, gente. Vocês estão lembrando quando vai ser? Está lá no calendário e no cronograma. Alguém lembra aí, gente? Que a memória também não é tão assim, né? Se eu não me engano, em fevereiro. É fevereiro. Fevereiro. Início de fevereiro. Obrigada, Graciela. Isso. A avaliação online é no mês de fevereiro, certo? Você vai ter essa... E a autoavaliação também, no mesmo período. Você vai ter um período para estar fazendo essa avaliação. Ô, Mônica. Amanhã vai ter... Ô, Mônica, se eu não me engano, é do dia 9 ou dia 13 de fevereiro? 9 a 3 de fevereiro. Eu acho que é isso mesmo. A gente pode... Está voltando lá no cronograma, a data está lá. É, Leone, que você falou, eu não ouvi. É, amanhã vai ter plantão ou não? Ah, o plantão são com as tutoras. Ela vai... Ela entra em contato com vocês para falar dos plantões. Esses plantões, a tutora, igual nós falamos inicialmente, gente, os papéis dos atores envolvidos. A tutora é essa que vai ficar com você, dessa disciplina até a última disciplina. Ela é essa ponte de ligação. Então, vocês vão ter um contato muito próximo com essa tutora. Os professores, eles passam. Vai vir a próxima disciplina, vai ser um outro professor. Tá? Com outro estilo, com outra disciplina. Outros conteúdos, outras abordagens. O formato é esse. Mas outro professor... Agora, a tutora não. A tutora, ela vai permanecer com vocês. Então, ela fez esse plantão semanal, ou quizenal. Então, você vai ter sempre esse contato com ela. E ela vai passar isso para vocês. Aqui os plantões estão sendo muito bons. Estão tirando muitas dúvidas minhas que eu tenho. Então, assim, está sendo excelente. Olha que bom, gente. Olha a Elione falando, gente. Quem tem dúvida, vai para os plantões. Joelma, pode falar, Joelma. Então, estudando e fazendo aquela dissertação sobre o Paulo Freire, vocês captaram do seguinte raciocínio dele, o fato dele acreditar que as pessoas sempre podem ir mais longe? Porque na época dele não tinha internet e tal. Mas, assim, estudando, eu entrei em outros textos na internet, eu vi que parecia, assim, que ele estava falando agora, sabe? para agora, para este momento. Como é atual, né, Joelma? Como é atual o Paulo Freire para a EAD. Exato. É essa, é aqueles quatro Cs. É essa criticidade. Você está lendo o texto, voltando, está fazendo essa curva, fazer esse gancho para o que a gente está estudando, o que a gente está vivendo. É esse. Paulo Freire não escreveu esse texto agora. A EAD, ela tem muitos anos que ela existiu. Inclusive, o Marcelo vai falar sobre isso no vídeo. Já tem tempo. Mas esse formato, com essa rapidez, com a internet, ela é recente. Ela é da agora. Olha o WhatsApp. O WhatsApp é recente. Olha as redes sociais. Então, olha o Paulo Freire, parece que escreveu aquele texto. Exatamente. Ele escreveu, tem livros do Paulo Freire que ele escreveu nos anos 60, em meio à ditadura militar. Então, e é tão atual, é o pano de fundo para a educação à distância. É verdade. E essa é a, um dos quatro Cs que nós vimos. Mais alguém? Encaminhamos o cronograma no grupo. O cronograma das atividades. Ela está no grupo. A doutora falou com vocês aí, gente. Gente, então vamos assistir ao vídeo, certo? Se alguém quiser fazer um comentário, a gente vai falar, a gente vai falar que a importância da autonomia, criticidade e respeito. Só mais uma coisa que eu queria falar. No caso, você citou um livro aqui do Paulo Freire, A Pedagogia da Autonomia, a faculdade em si, ela tem algum instante que a gente pode estar buscando? A Pedagogia da Autonomia, se eu não me engano, Joelma, ele é domínio público. Eu posso estar postando para vocês, se eu não me engano. Vários livros, tem o Instituto Paulo Freire, no Rio de Janeiro, que ele é coordenado, ele tem vários livros, tem os seguidores de Paulo Freire, o Arsigadote, por exemplo, certo? Então, eles disponibilizaram muitos livros de domínio público. Porque, gente, a questão do plágio, nós não falamos isso ainda, né, gente? A questão do plágio é uma coisa muito séria na educação à distância. Se você for o contra o C e contra o V, cita a sua fonte, põe as suas referências de quem seja. Esse plágio, ele é crime, certo? O livro, por exemplo, o livro, ele só pode ser postado se esse livro for liberado a domínio público. E nós temos vários livros de Paulo Freire de domínio público. Eu vou olhar o Pedagogia da Autonomia, que você me falou, né? Se eu não me engano, ele é de domínio público. E, se for, eu posto ele para vocês, tá bom? Alguém falou do Paulo Freire aí, escreveu na mensagem que a importância, aqui a Judite falou, Paulo Freire destaca a importância da autonomia, criticidade e respeito. Esse é o... A metodologia de Paulo Freire, gente, a metodologia de Paulo Freire é o amor, a atenção, a dedicação. O professor, ele aprende com a lua. Então, assim, mas ele põe isso dentro do método do Paulo Freire. Tem um livro que falou que o Paulo Freire chamou O que é método do Paulo Freire? E o amor, o respeito, ele vem como um método, uma metodologia de ensino. É, a Maria das Dois falando assim, se o livro é encontrado em PDF. Então, nós vamos colocar lá, né, Lia? Nós vamos colocar no... na quarta semana, tá bom? Sim, Mônica. Então, nós vamos colocar o livro lá. Vamos lá no videozinho, gente. E pra gente... Tá aqui, peraí. Esse livro já tá... Esse vídeo já tá disponível pra vocês. Pra quem não assistiu, vai poder assistir. Quarta semana. Material complementar. É esse primeiro vídeo aqui, gente. Tem dois vídeos que depois, se vocês puderem, vocês vão assistir esse segundo, tá? que eu deixei aqui. Todos eles são, assim, vídeos curtos, cinco, seis minutos. Se a gente não conseguir rodar ele aqui, porque a gente, se a internet não estiver chegando bem, aí, cada um pode assistir. Mas, assim, ensino presencial, ele faz algumas críticas, é muito legal, muito interessante todos assistirem esse... esse videozinho, tá, gente? Vou ver se ele vai. Ensino à distância. Todo mundo fica falando de ensino à distância. Será que isso é legal? Será que isso é bom? Ou será que é melhor aprender assim, de pertinho? Sim. Ensino à distância. Parece uma grande novidade, né? Mas não é não, sabe? Ó, curso por correspondência. Uma coisa muito antiga. Quanto boleto, meu Deus. A história do ensino à distância começa em mil setecentos e oitenta... Errei, errei. A história do ensino à distância começa em mil setecentos e vinte e oito. Acertei, você tá vendo? É! Um anúncio no jornal, a Gazeta de Boston, oferecia aula por correspondência de esternografia. É uma palavrão que quer dizer método para escrita rápida. Este foi o primeiro curso por correspondência. Muita gente fez parte dessa história do curso à distância na televisão. Inclusive eu, na década de noventa, quando a internet ainda engatinhava, eu fui diretor de criação do Telecurso 2000 na TV Globo. Olha aí. Para escrever um texto nós precisamos saber antes três coisas. Primeiro, do que vamos tratar? Segundo, o que vamos dizer? E por último, como vamos escrever? A minha relação com a educação não vem apenas de professor de curso. A internet, de onde a gente tá agora, trouxe muitas possibilidades para o ensino à distância. ou EAD, como as pessoas falam. Você pode estudar em casa, fazer cursos online. Aliás, hoje a gente faz um monte de coisa, né? De dentro de casa. Tem gente que namora, tem gente que faz compras. A gente faz um monte de coisas hoje à distância. Agora, cá entre nós, não é a mesma coisa, né? Você fazer uma coisa de dentro do seu quarto, estudar de dentro do seu quarto, não é a mesma coisa que você ir até a escola, encontrar os amigos. O Semesp, que é parceiro desse canal, fez um estudo muito legal. Quer ver? O que os alunos mais sentem falta no ensino à distância é justamente o encontro. Aliás, essa palavra à distância, ela não traduz exatamente o que é o EAD. O ensino à distância não é uma coisa que você se sente distante do que você está aprendendo. Tem uma forma de você aprender coisas que chegam pela internet e depois trocar com as outras pessoas, checar se aquilo ali está certo, se encontrar depois com professores. Tem várias modalidades de ensino à distância, que não é bem à distância. Tem videoconferência, tem fórum, tem bate-papo, tem uma série de coisas que a gente usa o tempo todo na internet, que você está em contato com pessoas, você se sente próxima daquelas pessoas. Por isso que quando a gente vai lá assim, ensino à distância, não é exatamente uma coisa distante da gente. Dá até para namorar. Nós temos uma pessoa aqui da nossa equipe, está fazendo um curso online e a pessoa chamou ela no inbox durante a aula à distância. E aí, rolou? Não rolou. Ela é casada. Opa, nós estamos aqui na nossa equipe. Eu vou mostrar. Gente, como é que foi mesmo? Alguém chamou no inbox, não foi isso? Só no inbox. Nana? Bom, começou na casa de noite e está aí hoje. Ah, o seu namoro à distância? Essa é a Nana. Essa daqui é a Nana. Ô, Nana, o seu namoro começou no Orkut há 10 anos. Esse é um namoro à distância da Nana. Qual o nome dele? Alô, Alisson, valeu. Claro que muitas vezes o cara que estuda à distância se sente isolado, se sente deslocado, sozinho. Talvez você queira fazer um curso que não tem na sua cidade ou seus horários são muito apertados, não dá para ir para a aula todo dia na mesma hora. Tem gente que trabalha, tem filho, né? Não consegue ir assim todo dia para a faculdade. E tem uma coisa, quantos cursos tem na sua cidade? Quantas faculdades? Tem cidade de Brasil que tem nenhuma, né? Agora, na internet, o prefeito colocou assim, mais de 1.500 cursos só no Brasil. É uma diferença absurda, né? É muito, são, né? 1.500 cursos disponíveis. Olha só, de 2010 para 2015, aumenta 50% o número de cursos oferecidos. Se de 2010 para 2015 aumentou 50%, imagina o que não vem lá frente. é só o começo da brincadeira do ensino à distância. Recentemente, teve até uma lei que facilitou a criação de novos cursos. Nessa lei aqui, ó, que eu guardei o número. Vai aumentar? Lógico que vai aumentar. Tem que ficar de olho na qualidade, mas também na variedade de cursos que estão à exposição. Agora, você deve estar pensando, pô, esse cara fala primeiro o legal curso presencial. Agora, está falando com a distância que é super bacana. Afinal, qual que é o maior dos dois? A resposta? Os dois. O legal é a mistura dos dois. É para aí que a gente está indo. Vou explicar. Tem um novo jeito de olhar para essa história um método que é chamado sala de aula invertida. O que é sala de aula invertida? Sabe aquele negócio que você vai para a escola e o professor te dá aquele monte de matéria e aí você vai lá para a sua casa fazer são de casa, projetos, aquela coisa toda. Agora, é o contrário. Você recebe o conteúdo antes de chegar na sala de aula e justamente na sala de aula que você encontra as pessoas e bota a mão na massa. Você vai fazer na prática aquilo que você estudou antes de chegar na sala de aula. Sacou? Sala de aula invertida. Ah, então quer dizer que agora não precisa mais do professor. Pessoal, hein, de um... Agora? O professor está o tempo todo com você. No EAD, o professor está aqui dentro. Até na hora que você vai ao banheiro. Você pode consultar o professor. Tem muita gente fazendo isso. Por exemplo, a Universidade Positivo tem esses cursos híbridos desde 2015. Eles são animados com os resultados. Por exemplo, 600 alunos cursaram Educação Física em 2014. Com esses cursos híbridos já são mil alunos. Eles estão contratando mais professores e levando essa metodologia para 58 cursos até 2022. Claro, o ensino híbrido é realidade em muitos lugares pelo mundo que a gente conhece como o MIT e Harvard. Ensino híbrido já é uma realidade obviamente nas universidades mais importantes do mundo. Recentemente, um cara de Harvard esteve aqui no estúdio conversando comigo, o Ed Glazer, esse cara aí de gravatinha borboleta. Conversando com ele, contou quem é o segundo país que mais usa os cursos livres de ensino à distância de Harvard. Sabe quem é? O Brasil. Sabia? E aí, pessoal? Ensino dentro da sala de aula ou ensino à distância? Claro que é tudo junto, como tudo na vida. Você namora pelo WhatsApp? Eu acho que sim, né? Você marca encontro, mas não é legal você ter a conversa ao vivo, você ter um encontro ao vivo, você namorar, pegar na mão, dar beijo, não é legal? Então, o que importa quando você está afim de uma pessoa, quando você está namorando, é amar, você gostar daquela pessoa. E quando você vai estudar, o que importa é o quê? aprender. E tem muitas formas de aprender que incluem internet e incluem encontros ao vivo. Bora nessa? Prontinho. Curtinho, né, gente? Ele fala bem desse sala de aula invertida, ensinista. Por isso que eu queria que vocês assistissem esse vídeo. Gente, mais alguém quer algum comentário? Nós estamos encerrando, praticamente encerrando. Fale agora ou pode falar nos fóruns, nas mensagens também. Fala. esse vídeo aí mostra que o seguinte, uns anos atrás, o curso AED, ele era muito criticado pelas muitas pessoas. Hoje já está ao contrário, está sendo muito elogiado, tem favorecido muitas pessoas, né? Nós temos que ter disciplina, horário para estudar, horário para fazer as atividades, mas a crítica era muito grande. Então, para mim, assim, foi uma surpresa. agora o Brasil está na frente, né, do curso AED e está, deu certo, está dando, deu certo, né, esse curso. Sim, Leone, igual nós falamos, existem vários modelos, certo, de ensino à distância, vários formatos de curso, tá? Não, todos os cursos não têm o mesmo formato. Então, é essa a nossa última unidade, nós estamos vendo os padrões de qualidade, tá? Para AED. Qual é a qualidade que a gente quer para AED? Qual é esse formato ideal para AED? Certo? Então, existem vários cursos, então, a gente tem que ter muito essa criticidade, essa observação, para a gente estar observando, para a gente estar analisando se esse curso AED, ele vai, realmente, vai somar, certo? Ou ele é só mais um, a gente tem que observar essa qualidade nesse curso. A gente precisa ter essa noção, que tem esse conhecimento para a gente estar analisando esse curso. Existem vários formatos, o curso vai te apresentar qual é o formato dele, certo? Então, isso é importante. E quanto às críticas, era um preconceito enorme com o curso de distância, era, o certificado não tinha o mesmo valor. Hoje, qualquer instituição, os cursos de distância, os de graduação, os de especializações, os cursos, tem o mesmo, o mesmo valor, tá? Ele não é, em nenhuma instituição, ele vai valorizar ou desvalorizar o certificado por ser AED. Mas existia, sim, esse preconceito. Viviane. Boa noite, professora, colega. Boa noite. Eu venho aqui, na verdade, não para expor uma dúvida, mas até dizer a minha experiência na EAD. eu que engravidei com 17 anos e a EAD foi uma porta para que eu pudesse sonhar, né? E aqui na porta da minha casa, né? Aqui na cidade de Alterosa, a UFOP implantou um povo por estar aqui de matemática, foi onde eu ingressei. Eu engravidei em 2005, casei em 2005, em 2006, ingressei no curso de matemática e me formei em 2011. peguei duas greves e peguei duas DPs. Foi um pouco traumático, um pouco não, diria muito traumático para mim, o EAD, porque era muito difícil, professora do céu. Nós tínhamos encontros semanais e não era possível fazer como a gente está fazendo aqui agora, inclusive a pecinha que fazia as nossas reuniões custou 50 mil reais, as nossas videoconferências, e a prefeitura engolçou 50 mil reais para que tivesse essa pecinha lá no nosso polo para que uma vez por semana a gente pudesse se encontrar. As nossas internets não eram rápidas como a gente tem hoje, só que o AVA é muito parecido nos modelos que a gente tem hoje, né? e como eu disse para vocês, foi muito traumático, tanto é que eu fiquei 10 anos sem voltar a estudar e para mim, quando eu vi lá que eu estava selecionada para um instituto federal, foi muito traumático, eu falei, meu Deus, vai começar tudo de novo, vocês não têm ideia, eu falo isso para a minha filha, ela não acredita, eu me peguei no meio da noite escrevendo fórmulas na parede de casa, eu estava sonhando, eu falo isso para os meus alunos e eles dão risada, foi muito traumático para mim, ter que beber em casa e estudar o dia inteiro, só que isso me abriu portas muito legais, porque eu consegui, eu consegui passar num mestrado da USP, por exemplo, porque a faculdade a qual eu estava ingressada me deu uma autonomia muito legal, porque eu tinha que, não tinha contato com outros alunos e eu tinha que estudar realmente sozinha, uma vez por semana lá e eu estava lá, inclusive, nós visitamos o POP lá em Ouro Preto e o professor me conheceu pela minha voz de tanto que eu participava dos fóruns lá, quando a gente tinha os encontros presenciais uma vez por semana e foi muito traumático, mas ao mesmo tempo muito realizador, porque eu vi como foi difícil eu conseguir aquilo e me formei em 2011, em 2012 eu passei no concurso público, então eu vi o quanto foi bom, foi difícil, foi, mas isso me trouxe uma realização mesmo para dizer, nossa, foi difícil, foi suado. Agora, essa semana eu estava discutindo isso com uma colega de classe, ela já falou para mim que o curso dela não valeu nada, ela falou assim, olha, eu fiz o meu curso em Guaxupé, eu não aprendi absolutamente nada, só tirei o meu diploma lá, eu aprendi química com uma colega de classe minha, que a gente trabalhava juntas e ela me ensinou na biblioteca lá, ela tinha muito tempo livre, trabalhava na biblioteca e ela me ensinou lá a química que eu sei hoje e aí eu falei para ela, nossa, o meu foi totalmente ao contrário, o meu foi realmente traumático, de tão difícil que foi e aí é onde vem a qualidade que a gente está falando agora, aonde encontramos essa qualidade, porque a minha foi muito difícil, a dela, ela falou que foi só um preenchimento de tabela. Viviane, parabéns pelo depoimento, foi muito pertinente, você relatar a sua experiência de vida, certo? Olha onde que você fez esse curso, né, para isso você diz, grávida, 17 anos, com o bebê, fazendo um curso, EAD, muito pertinente sua colocação, o desafio que nós vimos anteriormente, as possibilidades e os desafios, o desafio, ela era o curso, provavelmente era um curso semipresencial, né, que ia ao polo uma vez na semana, existe esse formato, como nós falamos, que cada, curso tem um formato diferente, ele não é igual para todos, e olhe como, o que aconteceu, e o que que, olha o grande, gente, é o desafio, que nós falamos, qual é o perfil do aluno da EAD, o perfil do aluno da EAD é um perfil do aluno que trabalha, mas esse aluno precisa ter uma disciplina de estudo, para não passar como a conhecida dela que falou, não aprendi nada, não é só o papel do aluno, é o papel daqueles vários atores que nós vimos, o papel do aluno, o papel do professor, o papel do tutor, o papel dos gestores, então, é todo esse formato para a gente ter a qualidade, para a EAD. Parabéns, Viviane, muito parabéns mesmo. Alexandre, Botelho, a Verônica, levantou a mão de mim, mas eu vou falar que é só sobre a chamada, viu, pessoal, eu já mandei o link aí da presença, do Fórmula de Fórmula de Fórmula. Ah, tá, assina a lista de presença, gente, o Alexandre está, o coordenador de vocês está. chamando a atenção para isso, que é importante também. Alexandre, Botelho, pode falar. Era a Românica. Ah, é você, né? Desculpa. Mas acho que o outro Alexandre também levantou, não. Acho que não. Acho que foi só você. Agora é a Verônica, né? Verônica. Ah, tá, é a Verônica mesmo, porque ele estava junto. Oi, boa noite. É, só complementando mesmo a fala da Viviane, que eu achei muito, muito pertinente. É, eu estava lendo uns textos complementares sobre a EAD, eu já fiz uma pós em EAD, né, à distância, e eu lendo sobre a associação, né, do, da formação de EAD, que em 2015, 50% dos alunos abandonavam os cursos por conta da falta dessa, desse contato com os professores, no início, a gente não tinha esse contato nem direto com o tutor, nem com os professores de aulas, né, para tirar dúvidas. É, igual a Viviane falou, a gente tinha que se virar da forma que desse ali para poder conseguir concluir o curso, né? Então, eu achei muito interessante tanto a fala quanto a, hoje a aula, assim, colocando essa questão, né, que a evolução, tudo na educação é uma evolução, e a evolução do curso de EAD, né, colocando esse contato mais direto com o professor, com alguém para nos sanar dúvidas, isso é muito importante para o nosso estímulo, né, para que a gente não abandone, para que o cursista não abandone o curso, né? Eu li uma fala muito interessante do Manuel Kant, que ele fala que a educação é o maior e o mais difícil problema imposto ao homem. Então, e a gente se depara com essas questões. Ah, o curso foi, embora seja um curso gratuito, né, quando a gente decide fazer, não é que foi imposto, mas são esses desafios, né, e os problemas que a gente se depara em relação a isso, em relação à educação. Eu, quando eu fiz o Quem Sou Eu digitei, eu sou professor de educação infantil na rede municipal aqui da cidade, de Altec Tibar, e também no estado, no estadual. E eu pego sempre alunos de educação infantil. Esse ano, eu terminei o ano com o segundo período com 24 alunos de cinco anos. E eu tinha dois alunos autistas na minha sala, um nível leve e o outro nível moderado. E eu quis muito, quando eu teve a inscrição para fazer a pós-graduação, a especialização, por conta disso, por não, infelizmente, nós não temos, por mais que a gente leia e pesquise, nós não temos um embasamento para ajudar aquele aluno. E um embasamento pedagógico, né? E a gente necessita disso, a gente busca isso justamente porque eu acho muito frustrante, eu me senti assim, de não poder ajudar, de não saber lidar em algumas situações. Então, eu acho que as duas situações, depende, é a questão do ensino à distância, depende muito da motivação do aluno e também dessa preparação de quem está oferecendo o curso. E essa evolução a gente constata muito, né, no decorrer dos anos. É igual eu estava lendo, falando, em 2015, 50% abandonavam o curso, justamente por conta dessa falta de contato e de incentivo, né, de quem está oferecendo o curso. Certinho, Verônica. Verônica, é pertinente também sua fala, a questão da inclusão e a tecnologia, né, eu acho que isso foi, favoreceu demais, assim, para a inclusão. O autista, por exemplo, do aluno autista, ele prefere, a gente, ah, você falando aqui uma fala sua que eu lembrei, não só, gente, esse, a tecnologia, esse ambiente de aprendizagem, atividade colaborativa de aprendizagem, não só nos cursos e aderam, os presenciais também, vários, como o Marcelo Tazes falou, vários países desenvolvidos, que os cursos presenciais, ele tem parte da carga horária à distância. Aqui no Brasil, no ensino superior, a CAP já autorizou 40% da carga horária de um curso presencial, ele pode ser à distância. Então, aquilo quando a gente fala que é uma tendência irreversível, é a questão da evasão, até hoje, até hoje, é muito grande o índice de evasão nos cursos de distância. É grande, hoje, é um desafio também nesse formato, é um desafio para essa, esses atores envolvidos nesse formato do curso, certo? Para a gente, para o aluno, o que leva esse aluno a desistir tão facilmente de um curso de distância? Esse, ele desiste tão fácil de um curso de distância, muito mais fácil do que um curso presencial. se o curso presencial, ele demanda mais tempo, mais dinheiro, sabe? Mas o curso de distância, ele tem, a evasão também, ainda é muito grande nos cursos de distância. Alguém mais levantou a mão? Eu achei que alguém tivesse levantado a mão aqui. Gente, então, vamos encerrar a nossa... Eu levantei, mas abaixei, porque a colocação da Verônica foi muito interessante, eu acredito que ela complementou a fala da Viviana, porque eu tenho 52 anos e eu também sou cria de EAD e eu fiz serviço social, fiz uma segunda graduação em educação especial e agora estou fazendo esse curso. E o que acontece das pessoas desistirem é o fato realmente de as pessoas se sentirem muitas das vezes sozinhas, muitas das vezes... Porque quando nós estamos estudando, somos nós e a leitura, somos nós e os livros. Eu lembro que quando eu formei, eu ficava até de madrugada estudando, não era fácil. E o que acontece com a pessoa que se dispõe a fazer um curso desse, ela tem que ter disciplina, ela tem que ter muita vontade e ela precisa de estar lendo muito. E nós não temos uma cultura aqui no Brasil de leitura. A verdade é essa. Muitas, são poucas as pessoas que se dispõem a ler. Então, eu acredito que é por aí. Saúl? Sim, sim, Joelma. Antes de finalizar, essa cultura que a gente... Eu preciso falar. De não ler o hábito de leitura, a gente vem de uma ditadura. A gente não quer. A ditadura não queria formar cidadãos críticos. Era melhor que se fosse alienado. Olha, você vê, quando o alto índice de adultos para votar precisava ser alfabetizado, nós tivemos um programa que é muito conhecido na educação de jovens e adultos, que é o Mobral. É um programa da ditadura militar. Ele não ensinava a ler. É um programa que ensinava a pessoa desenhar o nome para poder votar. Então, essa é a questão dessa falta do hábito de leitura é uma cultura nossa que dá a ditadura. Nós vivemos um país da escravidão, só de exploração. Nós vivemos da ditadura. Olha como nós sofremos. Olha como nós vencemos. Vamos pensar por esse lado. Como nós conseguimos chegar aqui aumentando esse índice de leitores, sendo que a nossa cultura veio totalmente ao contrário. Professor, a gente está falando da evasão, né? Mas até no curso presencial isso está ocorrendo, né? Aqui, nós iniciamos o curso de matemática em 2006 com 50 alunos, terminamos com 7, mas o curso de física, que também era oferecido de forma gratuita e de forma federal, que era a Federal de Lavras, terminou com uma aluna. Uma aluna só. E os cursos acabaram tendo que ser fechados, não são oferecidos mais aqui, que era uma oportunidade ímpar de um crescimento de uma cidade, né? E aqui no Instituto de Muzambim, o curso mais famoso de educação física está prestes a ser encerrado por falta de demanda de aluno, que é no curso presencial, né? É bom, você vai ter um curso presencial, de licenciatura principalmente, também está tendo muita evasão. uma boa observação, Viviane. Exatamente isso. Alguém está pedindo para mandar novamente a lista de presença? Gente, então, para encerrar, eu gostaria de falar com vocês, foi um prazer enorme estar aqui com vocês, tá? E a turma realmente é diferenciada, tem uma participação, umas colocações muito interessantes. Eu queria ver mais pessoas participando do fórum, está muito legal a gente ler os comentários nos fóruns, tá? Os depoimentos aqui, a gente vê como é rico, né? Esse curto período de tempo no fórum está muito legal e força, gente, força sempre, eu gosto de falar isso, vão vencer essas limitações, certo? As possibilidades são enormes que a gente, que nós vamos, podemos e devemos enfrentar, tá? Então, essas limitações não pode sobrepor, e vamos terminar, vamos essa colaboração dos cinco C's, vamos dar a mão para o colega pensar e desistir, se pensou, vamos colaborar para no final formar todos, todos juntos, concluir o que entrou, o número que entrou é o número que vai concluir, ok? Professora, eu não consigo, eu não consigo assinar a lista aqui do celular, como é que eu faço? Entre em contato, Vanusa, com a sua tutora, ela vai te esclarecer, e deu o importante que você está presente, aí ela vai, tá bom? Tá bom, obrigada, entendi. Tá bom. Boa noite a todos e todas. Boa noite. Entendi, boa noite a todos, Feliz Natal, e vamos curtir bastante, né? Feliz Natal, gente, muita paz, saúde, toda a sua tarde. Tchau, para a sua tarde. Você também. Tchau, tchau, Tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto